linda bonita RGB como vocês estão vendo aí, essa troca de colorida como vocês estão vendo, vou falar para vocês como é que ela funciona mais, vou tirar aqui, vou fazer uma troca, vou colocar um copo, olha lá como é que ela funciona, então vou falar para você como é que funciona essa base aqui, cada vez o líquido for transparente, ela dá essa cor mais bonita, lembrando que essa base você pode ligar, deixar ela também parada, usar ela parada ou usar ela desligada, tá joia? Então vou falar para vocês como realmente essa base funciona, joia? Vamos lá, tirar aqui do lado o copo, olha lá, ela vem com esses LED aí, vocês estão vendo, vamos lá, jogar a câmera mais para frente, olha aí, como é que vem esses LED, bem bacana, vou colocar o copo em cima para vocês de perto, olha aí como funciona, joia? Então, ela vem com esses LED aí, há 7 LEDs diferentes, olha, eles piscam na cor vermelha, verde e amarelo, é um amarelo dourado, então ele tem 4 tipos de luzes diferentes, ele é mais que um RGB, porque o RGB só é o verde, o azul e o vermelho, ele não tem mais uma ponta, essa amarela aí que vocês estão vendo aí, então a base pequena, como vocês estão vendo, é um botão de lado, vocês podem estar deixando ela também desligada também, vai na sua casa com um efeito, colocar alguma coisa de vidro, essa base é ela de vidro, deixa eu colocar aqui, olha, é de vidro, então você pode estar utilizando nela, 3 formas, como vocês estão vendo aí, então o botão aqui de ligar e desligar, também funciona a pilha, olha, você pode usar ela aí, olha, funciona aquelas pinhas 3A, Então, funciona com 3 pilhas e vem com esse cabo USB, vocês estão vendo, ele está plugado no computador, plugar no seu notebook, plugar no seu tomadinha do seu celular, então ele serve para várias coisas, tá bom? Então, vamos ver como é que ele funciona novamente, colocou aqui, olha, vamos colocar a base no canto dela, vamos lá, pegou no botão, ligou ela,